Pera aí, pera aí, pera aí, fica sentada aí, que eu vou botar uma foto, aqui ó, ei, senta que eu vou filmar, botar depois uma música O senhor é o caçula então, né? Tá tudo certo Ele é caçula dos homens, eu sou da mulher Como é que é? Fala aí, Dani, eu vou editar depois Eu sou a mais nova Arrasco do tacho, depois do dos homens é o certo Só do meio Vai, Dani, não Tá tímida aí, ó E aí, seu amigo, cara Aê, cara Margot é eu, né?